Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Felipe Tito aqui mais uma vez, ao lado dessas máquinas, as novas Rampage. E essa aqui, ó, é o meu xodó RT, é a versão mais esportiva da gama, tá certo? E aqui do meu lado ainda tem a Rebel, na versão mais off-road. Do meu lado tem a Larame também, mais elegante, com acabamentos cromados, revestimento interno de couro marrom, lindona, tá? Se liga e vou mostrar pra vocês. A Rampage é a única marca de picapes premium no Brasil e a Rampage é a primeira picape da marca, fabricada aqui, com a mesma tecnologia dos modelos feitos lá nos Estados Unidos, tá? E falando em tecnologia, vale lembrar que todas as versões da nova Rampage possuem o mesmo conteúdo, ou seja, muita tecnologia embarcada, independente da versão. O que muda é o estilo, os acabamentos interno e externo, mas aí você escolhe a Rampage com mais, combinem com você, sem abrir mão de nada. Essa picape pode ser equipada com o novo motor 2.0 turbo gasolina com 272 cavalos de potência e 40.8 quilos de torque, que faz dela a picape mais potente produzida na América do Sul. Ou, se você preferir, tem a opção com um motor 2.0 turbo diesel com 170 cavalos de potência e 38.8 quilos de torque, independente da motorização. A transmissão vai ser sempre uma automática de 9 velocidades com a tração 4x4 com reduzido, tá? Ah, e essa versão RT só pode ser equipada com motor turbo gasolina, porque é performance ao extremo mesmo, de verdade. Então não perde tempo não, tá? Vai conhecer de perto essa maravilha aqui, é só agendar um test drive em uma concessionária RAM, aí você vai entender por que eu sou apaixonado por essa picape e por essa marca incrível. Legenda por Sônia Ruberti